Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Cada vez mais turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão têm mostrado interesse de vir ao Brasil. Esses países foram os primeiros a serem atendidos pelo visto eletrônico, uma iniciativa considerada de sucesso para o Ministério do Turismo. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o pedido de vistos eletrônicos dos quatro países beneficiados aumentou 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi observado em fevereiro e março, quando a medida entrou em vigor, e com base na média de gastos dos turistas, a medida deve injetar na economia brasileira cerca de 164 milhões de dólares. Os americanos foram os que mais aproveitaram a facilidade, seguido dos australianos. A política de facilitação de vistos, o E-Visa, faz parte do programa criado para estimular o setor de viagens no país e que pretende chegar a 12 milhões de turistas estrangeiros em 2022. Com o visto eletrônico, o processo de solicitação para a entrada no país dura em média 72 horas. Antes, eram necessários 40 dias. O Brasil exportou mais do que importou no mês de março. Com isso, a balança comercial registrou superávit de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Confira os detalhes na reportagem. São 15 meses consecutivos de aumento nas exportações brasileiras. No mês passado, foram 20 bilhões de dólares vendidos ao exterior, o que representa um crescimento de 9,6% nos embarques diários sobre a média de março de 2017. O destaque de produtos agrícolas foi milho, fumo e carne bovina. Já para produtos semi-industrializados, zinco, celulose, ferro e madeira. E no caso de industrializados, tratores, aviões e veículos. As importações também cresceram. Em relação a março de 2017, foram quase 17% de elevação, puxada pelas compras de combustíveis e bens de capital, que são máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Para o governo, revela a retomada da economia brasileira. Tivemos em março o oitavo mês consecutivo de aumento das importações de bens de capital, o que mostra um interesse e uma disposição maior por investimentos produtivos no Brasil. O saldo positivo na balança comercial brasileira também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Entre compras e vendas ao mercado externo, o superávit chegou a 14 bilhões de dólares. Com o resultado positivo nos três primeiros meses deste ano, já são cinco trimestres consecutivos de balança comercial no azul desde janeiro do ano passado. Os números levam o governo a manter a projeção de 50 bilhões de dólares de saldo comercial em 2018. Sobre a taxa extra de 10% dos Estados Unidos sobre o alumínio e 25% sobre o aço importados, suspensa no caso brasileiro até o fim deste mês, o governo espera que a iniciativa norte-americana vire permanente em relação ao Brasil. O governo brasileiro tem feito um papel, tem tido um papel muito ativo na articulação tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações. A produção industrial cresceu 0,2% em fevereiro em comparação com janeiro e teve alta no primeiro bimestre de 4,3%. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Em relação a fevereiro de 2017, a indústria cresceu 2,8% e foi a décima alta seguida nessa base de comparação. No acumulado, em 12 meses, avançou 3%, o melhor resultado desde junho de 2011. Os bens de consumo duráveis, categoria que reúne o segmento de eletroeletrônicos e o setor automobilístico, contribuíram para o crescimento da indústria. Um dos destaques ficou por conta do aumento da produção de televisores, informou o IBGE. O presidente Michel Temer participou da abertura do 62º Congresso Estadual de Municípios do Estado de São Paulo. Ele foi o segundo presidente a prestigiar o evento. Na abertura do evento, o ministro da Fazenda destacou que a retomada do crescimento da economia brasileira favorece diretamente os municípios. O país crescendo, a União tendo capacidade também de arrecadar cada vez mais, não só aumenta a arrecadação direta dos municípios, mas certamente aumenta também os repasses e a transferência. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão lembrou as ações do governo federal que permitiram a saída da crise e a melhor gestão de recursos públicos, como no caso da implementação do teto dos gastos. Significa que ao invés de fazer o que tantos outros governos sempre fizeram, que foi aumentar mais impostos para fazer o equilíbrio das contas públicas, o senhor optou por controlar as despesas do Estado. Exatamente para não retirar mais e mais recursos das sociedades, e sim dar eficiência a esses recursos, aplicar corretamente. O Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores para debates sobre a administração pública e a modernização das cidades. A ideia é oferecer ferramentas para aumentar a qualidade da administração e fortalecer a independência e a autonomia dos municípios. O presidente Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo ao argumentar que para que o Estado seja forte, é preciso ter municípios fortes, e enumerou algumas das ações de seu governo para garantir o equilíbrio das contas dos municípios. Enquanto cheguei ao governo, eu verifiquei logo uma improbredade absoluta, que eram os municípios inadimplentes, porque deviam à previdência social. Eu disse, vamos acabar com isso. Chamou o Meirelles, discutimos esse assunto, chamamos a área econômica, Diogo, Diogo também, e dissemos, vamos dar uma solução para isso. E daí saiu a solução de uma medida provisória que parcelou em 240 meses o débito previdenciário. É claro que isso foi útil para os municípios, mas mais útil foi torná-los de inadimplentes em adimplentes. Eu tenho pouco tempo ainda para resolver esta questão federativa, mas seja eu, seja quem for, a revisão da federação tem que ser feita, porque daí nós passamos a ter uma federação verdadeira com fortalecimento dos municípios. Vocês verão que quando os municípios se fortalecerem, o Estado brasileiro, o Estado local e o Estado nacional ficarão muito mais fortes e melhor reconhecidos no plano internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.